Música Sou o Sonic, Sonic o Ouriço O Chaos já tinha 6 de Esmeraldas do Caos Mas ainda há 5 conseguido o rotá-lo O Eggman estava a tentar fugir quando o seu monstro foi derrotado Então, eu saltei para fora do convés para o apanhar Mas não consegui Acordei mais tarde e vi que tinha aterrado cara de umas estranhas ruínas E então, uma luz misteriosa apareceu e conduziu-me até lá Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? De aqui, Malshk Vamos fazer então um novo, a nossa próxima parte de Vamos Jogar Sonic Adventure DX No nosso último episódio Completamos Conseguimos destruir o Egg Carrier Juntamente com o Chaos que já tinha 6 de Esmeraldas do Caos Tentamos apanhar o Eggman mas... Vá lá, não ficou nada bem Chegamos aqui a Mystic Ruins e... De repente uma luz misteriosa guiou-nos até... Estava a... A ir em direção a estas ruínas Mas... Acho que é melhor nós seguirmos esta luz para ver onde é que ela nos leva Novo nível Lost World Para muitos acho que é considerado o nível mais difícil de Sonic Adventure Vai até o centro das ruínas Já... E estas ruínas não são pera doce Já agora... Talvez possa ser por motivos de curiosidade Mas... Sabiam que... Eh... O Sonic Adventure teve algumas... Algumas coisas relacionadas com a civilização Maia É... É verdade Porque... Eh... Durante a produção do jogo Eh... Acho que... Acho que a malta da Sega fez umas visitas aos tempos Incas e os Maias e tal Eh... E... Eh... Esta pirâmide, esta construção enorme Eh... Na verdade é... Eh... Foi baseada na... Na pirâmide dos Incas Juntamente com... Eh... Juntamente com o nome da Tikal Tikal... Eh... Diziam eles que era o nome do... Eh... Da... Do nome da pirâmide... Acho eu que diziam isso Pressa este switch para elevar o nível de água Olha... Boa ideia... Levantar... O nível... O nível da água Mesmo na ponta, pá... Eu não quero... Eh... Abandonar-me isto, pá... Mas esta construção... Aqui nesta... Neste lugar... É incrível... Tipo... Nós vemos... Eh... Construções... Eh... Uma civilização antiga... Eh... Em toda a sua glória... Num... Num... Nível... Muito bom... Eu acho que consigo chegar até o outro lado... Mas se não conseguir... Eh... Vou por um caminho mais... Fácil... Dex... Ok... Tem calma... Vamos tentar só mais uma vez... É porque... É... É possível cortar caminho... Da mesma maneira como eu mostrei como... Derrotar o Chaos... Eh... De uma maneira mais fácil... De uma maneira muito fácil... Hum... Há uma maneira muito fácil de conseguir... Hum... Derrotar... Passar... Passar algumas fases aqui de Last Roll... Hum... É melhor eu não arriscar... É melhor eu não arriscar... E... Salto... Ya... Se conseguimos... Agora... Com calma... Saltamos para aqui... Isso mesmo... Uh... Agora... Pois... Às vezes... Eu... Gosto muito de ser Sonic... E... Hum... Acelerar um bocadinho as coisas... Não é boa estratégia... E conseguimos... Os três botões estão ativados... Agora só temos que ir até ao outro lado da sala... E continuarmos a nossa viagem... Eu... Já agora... Eu não sei... Se esta vai ser... Vai ser a última parte do... Desta parte do... Sonic... Porque vai haver uma coisa... Porque agora vai... Eu acho que vai ser aqui uma zona... Em que vamos ter muitas cutscenes... Mas... Enfim... Verifica-se isso quando... Chegaremos até lá... Conseguimos atravessar esta primeira parte... Um bocado complicada... Mas conseguimos... Vamos para o segundo ato... O segundo ato... Olha para isto... Isto é o que é? O interior do... O interior do templo... Do templo... Da pirâmide... Jesus... É tipo... Como se estivéssemos a ver... Uma civilização antiga... De... 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 Agora... Temos um outro... Mecanismo... Mecanismo baseado... Em... 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 Luz... Guia à luz... Para... Para os espelhos... E eles... Mostrar-te-ão o caminho... Ok... Não é muito... Difícil... Tu consegues ter... Uma ideia... De... Para onde apontar... Uau... Ok... Com calma... E... Eu não sei se devo usar... Aqui a barreira... Quer dizer... É ótima... Mas... Calma-me lá um bocadinho... Ok... Oh... Come on... E começamos a perder vidas... Feche... Yeah... Realmente... Eu acho que... Não foi... Uma boa ideia... Ter ficado com... A... Ter ficado com a barreira de... A barreira eléctrica... Porque... A barreira eléctrica... Realmente... É... Temos que usar... Ali tínhamos que usar... Lightspeed Dash... Eu acho que não conseguíamos fazer aquilo com o salto normal... Nem mesmo com o... Com o... Com o... Com o... Com o Spend Dash... Combinado com o salto... Eu acho que... Não era possível mesmo... Calma... Salta... É... É melhor teres calma e não... Não... Matares inimigos... Porque... Podes cair... Na água... Então nós chamamos que o Sonic não sabe nadar... Viu... Calma lá... Uff... Para já... Até agora... Tudo bem... Lightspeed Dash... Isso mesmo... Era isso que eu queria... E pronto... 4 minutos e 18 minutos... Para já... Começamos... Um bocadinho bem... Mas... Isso mesmo... Em vez de tentarmos ir... Pela maneira mais difícil... Vamos pela maneira mais fácil... Para evitar... Confusões... Ah... Boa... Temos Indiana Jones... Melhor dizendo... Indiana... Sonic... Calma... Graças... Que eu estou a menos... Parece a morrer... Oh Indiana... Indiii... X... X... Apenico... Foi por pouco... E agora... E agora... Ah... Uau... Ainda estamos dentro da pirâmide... Você pode caminhar... Esses paneles... Quando feitos... Podes caminhar... Sobre os... Sobre os painéis... Ah... Já percebi... Tipo... Quando tu tens a... Quando... Este... Quando os painéis... Se iluminam... Assim... Anula... O... 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 zialidade... Não é... O... Ha... Uh... Por um coco mas... Tens... É tenho que calma... Porque... Se... Caminhares para fora disto... Hhh... Perdes... Perdes o tal Sentida Gravity que isto tem... A... Au... 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 Ok, sobe, isso mesmo, e muito bem, vamos continuar, ok, com calma, ouch, com calma, eu disse com calma. Olha, mais uma, só olha que morreu, calma, caraças, onde é que está o, preciso de vidas, pá, onde é que há vida, oh, mais, mais anéis, brigadinho, estou cá a subir, ok, Que confusão isto, isto é mesmo um, um pouco estressante, e pronto, eu acho que, porque aqui não é preciso teres velocidade, aqui é necessário teres, ideia do que vais fazer, e para onde é que vais apontar, E acho que estamos mesmo perto de acabar, Lightspeed Dash, go, e pronto, acabamos, Last World, 7 minutos e 32 minutos, minha nossa, e ainda há, Será, eu acho que existe, não sei, mas, eu já explico um bocado melhor sobre os níveis B e A que isto existe, mas, uau, difícil, e agora o Sonic anda a explorar as ruínas, mas, o que é que pode andar a descobrir, que eu não consegui ver nada. Uau, o que é isto? Um mural? O mural de um monstro? Assustador. O que é isso? Ok, que luz estranha foi esta agora? Jesus. O que é este lugar? Onde estou? Isto é realmente estranho. Porquê? O que é isto? Porquê isto se teve para acontecer? É terrível. Terrible! Eu tenho que parar isto agora! É tarde! Estamos fora do tempo! Eggman! O que ele está fazendo aqui? Não se preocupe, esta vez vou lhe dar bom! O que é aquilo? Parece uma base do Eggman! Aqui em Mystic Ruins! Está na hora de fazer uma pequena investigação! Bem-vindos então à base do Eggman! Isto é um rovô do Sonic! Mais um! Hã? Eu guardo aqui todas as formas robóticas do Sonic! Criações que vejo! Entre elas a mais famosa! O Metal Sonic está aqui! Parece estar vivo mas ao mesmo tempo não consegue se mexer! O que é que se passa aqui então? Pois bicho vou ter que... Ok! Combinação correta! Acho que tínhamos que ligar aquelas 6 luzes! Todas para entrar aqui! Mas... Onde é que isto é? Final Egg! Nível número 10! 10 níveis de Sonic! Eu tenho imensos! Vai ao centro da base do Eggman! Cuidado com isto! Eu acho que isto tem... Isto é todo cheio de armadilhas! Estamos dentro da base do inimigo! Claro que... Ele não seria tão... Digamos... Gentil connosco! O que temos é tentar ter cuidado de não sermos apanhados por todos estes mecanismos! Eu não sei para que serve nem metade disto! Mas... Eu também nem quero saber! Apenas devo avançar! Evitando... O Electrochoque! Ou assim! Ok! Sem Electrochoque! Vamos lá! Isto tem vários caminhos, é preciso ter o cuidado com o Final Egg isto. Isto tem uma máquina de lavar, estivemos a atravessar uma máquina de lavar ou o que? Socorro, olha para isto, mais máquinas de lavar a roupa. Isto são máquinas de lavar a roupa, estamos a entrar, olha para isto. Estamos a andar às voltas e isto também nos desorienta um bocadinho. E pronto, a primeira parte já está. Agora podemos continuar aqui, estamos a descer a base. Já estou a ver onde estou, tenho estado naquele... Nós vimos há pouco na Adventure Field, uma espécie de torre. Provavelmente estamos a descer esta torre. Olha para isto, como é que... Eu ainda pergunto-me a mim mesmo, mas... É caso para dizer... Ah, esquece, isto é videojogos, mas... Como é que o Eggman consegue arranjar recursos para criar estas coisas todas? É porque, por um lado, ele é gênio do mal. Essa é a primeira regra. Seja gênio do mal, não tens consentimento nenhum, não tens respeito nenhum pelas pessoas. Segundo passo... Segundo passo... Segundo passo... És... Claro que tens uma primeira base, mas... Se a base for destruída, onde é que vais continuar? Mas... Eu acho que devo também pensar numa coisa que eu uma vez aprendi com o Eggman. Que é... Um gênio do mal, tem sempre um plano... Tem sempre um plano B. Por essas razões é que acho que ele deve ter imensas bases por aí. E cada uma delas tem o seu próprio estilo de... De defesa, ou assim... Não precisa... Não precisamos de ver... Toda a base... Oh shit... Não precisamos de... De ter apenas uma única base de operações. Podemos ter várias bases de operações... A controlar... Que podem estar... Colocadas em vários pontos. Claro, pode haver também a inclusão de Egg Bosses. Estou... Estou a imaginar aqui um bocadinho o... O que se passa nas Archie Comics. Não sei se ninguém... Se alguém lê as Archie Comics aqui. Que são... Comics feitas por... Pela Archie. Baseadas nas histórias do Sonic the Hedgehog. Que tem até três... Três estilos de comics. São... Uma é baseada numa história normal. Outra é tipo baseada em... Como se estivéssemos a retratar as coisas como filme. E finalmente... Temos uma que é... Tínhamos uma que era o... Que era do Sonic Boom. A do Sonic Boom... Desapareceu. E agora... Só temos a... A Sonic Universe. Que é... Que é baseada em filmes. Tipo... Não é baseada em filmes. É tipo... Pensa a história como se fosse... Um enorme filme. É essa a ideia que eu estou a tentar postar. E... A Sonic the Hedgehog. Que envolve toda uma história completa. Também. Claro que é preciso ter... Algum cuidado. Mas o que acontece então... A esta história da... Dos Eggbosses. Pouco eu estou a ler. Na minha... Na minha perspectiva de leitura. O que eu estou a ler é... Acontece que... O Eggman... Construiu uma máquina chamada... A Super Genesis Wave. Que... Conseguia... Alterar toda a realidade. Ou seja... Não era só a realidade de um planeta. Era a realidade de um universo inteiro. O Sonic... Tentou... Anular isso. Através do seu Super Chaos Control. Claro que está em Super Sonic. Mas o Eggman... Não permitiu isso. E... Fez com que... O Sonic... Não conseguisse realizar... A Super Chaos Control... Corretamente. Pus visto... Acho que isso... Fez com que... O... É... É... Acho que isso fez com que... O... É... É... Fez com que a realidade... Não a... Não correste bem como plenada... E destruiu... É... e as coisas correram de mal para pior. Iniciando assim os eventos de Sonic Unleashed, ainda estávamos a conectar coisas com os jogos. Incrível. No entanto, a história dos Eggbosses, é que desta realidade. O Eggman tem Eggbosses espalhados pelo mundo que permitem realizar todos os tipos de efeitos. Ok, tirando as Archicobites por aqui, Eu aconselho a quem quiser ler as Archicomics. Eu acho que é um bom incentivo de leitura. Mas voltemos à Final Egg. Oh my God, o que é isto? Monecos do Sonic do Tails e do Knuckles. Ah, está-me agora a dar uma vibe negativa. Está-me a dar a vibe do Tails Doll. Saímos daqui, saímos daqui, saímos daqui. Não quero saber disso. Bem, às vezes, se usar o Light Speed Attack, até tem as suas vantagens. Oh, fuck. E... Vai lá, cheguemos. Terminado. 7 minutos e 13. 135 anéis. Muito bom. Bom, boa votação. Vai lá. Acho que consegui acabar a história do Sonic aqui hoje. Acho que está na hora do confronto final entre o Sonic e o Eggman. Vamos lá, cabeça doce. É. 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 Apresentando o Egg Viper. Mas é incrível, é tipo uma... Acho que ele parece uma mistura de uma cobra com... Parece uma mistura de uma cobra com... Com algo voador, mas... Este até por acaso acho que este boss é um bocado demorado. Cuidado com aqueles laser beams. Ok, já tenho aneios suficientes, não preciso de mais aneios. Cuidado, evitar... Ok, são duas ou três rondas. Há um ataque na cabeça do Eggman. Tenho cuidado, o Egg Viper é perigoso. Distraí-me, mas... Isso não volta a acontecer. Ouch! É que não posso estar parado. Tenho que estar sempre em movimento, senão... Aquela coisa ainda me mata. Veja se você pode passar por aqui, Sonic. Ok. Três, dois e... Tumba! Ah, e acho que é aqui que começou toda a brincadeira do... Que o Eggman não sabe dizer outras coisas na vida. É um bocado chato, mas... É porque... Acho que foi a partir daqui que houve a repetição de frases que o Eggman é capaz de falar. Isso nunca é bom, sabem? Ok. Um, dois, três... Tumba! Acho que não chegámos ainda a metade, mas... É que é muito mais jogada porque não espera o Eggman... Passa o Egg Viper. É demorado. É demorado a isso. Aff... Filho da... Ok. Cuidado. Isso mesmo, evita... Isto mais uma vez... Um, dois, três... Tumba! Mas estamos perto Acho que mais duas batidas E o Egg Viper E eu acabo com o Egg Viper Cuidado Ok Agora As serras elétricas Isso mesmo Salta Toma Eggman Mais uma ou duas vezes Eu não percebo Esta barra de vidro é tão estranha Ok Ele diz All Systems Full Power Significa que ele já não está para brincadeiras Cuidado Ok Ele vai lançar A serra elétrica Salta E Homem-Atech Mais uma Ok Fica Aqui Mais uma vez E Ok Última batida Toma Acabou E Game over Eggman Toma lá Eggman Em menos de 3 minutos Nada mal E acho que com isto Terminamos a história do Sonic Por agora não Já Encontramos agora em Mystic Ruins O Eggman Vai fugir Vai fugir Ai o Tails O Tails está de volta Então devias estar bem Depois de tu Depois de eles te terem separado Tá boa Então isso significa que Acho que aqui acabou a nossa história O que posso estar a dizer Sonic Sonic Adventure DX Até agora Tudo muito bem Uma boa história Não há dúvida nenhuma Ainda não sabemos muito sobre o conceito do Chaos Nem como Nem o grande plano do Eggman Eu acho que o Eggman queria usar o Chaos para construir Eggman Land O projeto do Eggman Land Acho que já nasce Ainda não nasce Não sei se nasce aqui O projeto de destruir uma cidade para construir Eggman Land Ou Isso já vem desde o início da trilogia Da Mega Drive Obviamente A jogabilidade do Sonic Muito equilibrada Ele é muito rápido Os níveis são excelentes E os níveis que foram introduzidos neste jogo Os 10 níveis que temos São muito bons Eu acho que é melhor agora Vou deixar Vou parar por aqui No nosso próximo Vamos Na nossa próxima parte Porque isto ainda não acabou E só consegui fazer É uma Uma história Ainda consegui Porque como vocês sabem Ao longo do jogo Nós bloqueámos outras personagens Nós bloqueámos o Tails logo ao início Depois apareceu o Knuckles Depois apareceu a Amy Depois apareceu o Gama Que foi na altura em que o Egg Carrier estava a perder altitude E depois salvámos o Big Da fucking Cat E eu O que é que eu vou fazer a seguir? A minha próxima parte de vamos jogar Sonic Adventure DX Eu vou Eu vou fazer Toda a Vou começar a história do Tails Miles Prower Ou Ou como toda a gente gosta de chamar Tails Bem Acho que não tenho mais nada a dizer Jogou idade excelente A história ainda deve estar muito boa Mas Precisamos de Acrescentar um ou dois pontos Através das outras personagens Porque outras personagens podem ter Um ou dois pontos Aquela história daquela rapariga E do Daquela Ilusão Ou Como é que é? Talvez haja aqui algum mistério Mas enfim Fiquem agora com A música tema do Sonic Chamado It Doesn't Matter Eu realmente adoro este tema do Sonic Nick E Yep Vejo-vos na próxima parte Daqui Mais a Gap Vejo-vos Juntamente com Miles Prower Na próxima parte de Sonic Adventure DX O que é 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 Tchau. 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 Tchau.